Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafax Milk aqui, tão aguardado o aniversário do Mario Future Fight chegou, é no reset de hoje, do dia 29, vai acontecer aí das 11h59 ao meio-dia aí, vai atualizar, vai vir um monte de evento, um monte de desconto, um monte de promoção e eu vou tentar falar pra vocês aí no vídeo de hoje, tudo que vai ter de legal aí neste grande evento, porque vai ter um monte de missão legal, um monte de recompensa bacana aí também, né? Tem pacotes bem legais aí pra galera que guardou um dinheirinho extra, né? E também tem muitos pacotes que dá pra gastar com cristais, né? Como por exemplo, baús de carta-prêmio, de CTP, tem mais um monte de coisa, mano, tem muita coisa legal no aniversário aí, vou falar tudo no vídeo de hoje pra vocês, por isso eu vou humildemente pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Beleza? Bem, pra acessar todas as páginas aqui com todos os eventos, né? Todos os descontos e promoções, é a página oficial do game, tá? Vocês vêm aqui, ó, em todas as postagens, aí vocês conseguem vir aqui, ó, e ver todas as páginas que eu mostrar aqui pra vocês, vai tá aqui também, beleza? Beleza? Bem, vamos começar aqui com os principais, né? Os negócios que a gente vai pegando através de login ou que vai começar hoje, né? Vai começar hoje um evento muito legal aí, que é tipo de gastar dinheiro, né? Mas se você aí guardou um dinheirinho pra gastar agora, um dos melhores pacotes pra vocês comprar aqui com dinheiro de verdade é este pacote aqui direto de cristais, vocês vêem aqui, ó, você vai receber essa soma total aqui com base neste valor em dólar. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos aqui, é só multiplicar por 5 mais ou menos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, seria quase que 1k de cristal por, é, deixa eu ver aqui, é, 15 reais, é isso, né? Isso, 15 reais. Aqui, ó, aqui, ó, aqui vai ser, ó, quantos cristais? Deixa eu ver cristal pra caramba, é, 1.000 e, nossa, tô meio mal de matemática, 1.600, daí, né? É, era 1.300, 1.400, né? 1.400, ó, por, é, 25 reais, entendeu? E por aí vai, é só fazer aí as multiplicações, tá bom, gente? Ó, e o desconto de todos os trajes também vai entrar agora em vigor, tá? Isso também a partir do dia 29. É, tudo que eu falo agora vai entrar dia 29. Se tiver alguma coisa fora do dia 29, eu explico pra vocês, tá bom? No dia 29 os trajes vão entrar com desconto muito bom aí. Infelizmente, traje sazonal não entra em desconto, tá? É, traje da Unisnow de verão, é, Raio Negro de Halloween, Motoka de Halloween aí, Magnetovski de inverno, Vampira aí, todos esses trajes, tudo sazonal, eles não entram em desconto, não fica disponível agora não, tá bom? Uma outra coisa que fica muito barata aqui é o baú de CTP, baú de carta aqui, de cristal, que custa aí, é, 675 cristais normalmente, e vai custar agora 405 cristais durante aí, é, durante o evento aí de aniversário. O que eu recomendo a galera fazer no aniversário? Qual que é a minha recomendação? Eu acho muito bacana, pessoal aí, é, focar em traje, beleza? Iniciante, intermediário, avançado, foca em traje, aí se sobrar uns cristalzinhos aí, dá um tiro ou outro aí no baú de CTP, no baú de carta-prêmio aí, dependendo do que você estiver precisando na conta, porque vai estar muito barato, gente, ó, é 405 cristais aqui, é muito baratinho, tá bom? E aqui, ó, vai ter um evento aqui de, ó, de roletar ISO, de remover carta-prêmio também, ó, remover, olha aqui, ó, tudo baratinho pra remover aquela cartinha-prêmio que você não achou bonita, né? Não coloriu ela toda bonitinha, ó, ou que você não sabia que era boa ou não, né? Tá na hora de remover a CTP também, remanusear os CTPs aí, uma boa hora agora. O desconto aqui na hora de trocar de ISO, o desconto pra desbloquear chefes aqui é bem bacana, talvez aí não valha a pena ocupar, vai, o Apocalipse aí, né, pra ter três aí só pra liberar uma fase aí. Talvez, pô, vale a pena gastar um cristalzinho aí e liberar ele, né, liberar as próximas fases, né, porque é muito bom jogar a chefe lenda a partir do estágio 20. Aqui é desconto na combinação de Uru, se eu não me engano, é, deixa eu ver aqui uma coisa, vai ter também, ó, vai ter desconto na combinação de Uru, mas vai ter a chance aumentada aí de conseguir Bensão de Odin, tá, em outras páginas, né, vão avançando aí, ó, é aqui, o dinossauro tá falando o que ele vai distribuir no aniversário, os 900 cristais, seletor transcendidos, daqui vai pra todo mundo, tá bom? Então, mais o Apocalipse de ouro ali também, seletor T3, tem um vídeo aí indicando qual o pessoal pegar aí, né, pra pesquisar no canal, aqui também vai ter, ó, vai começar um login, que vai dar uma carta free, uma carta grátis aí, né, só que essas cartas, elas só vêm agora, gente, se vocês vão pegar essa carta agora, nunca mais completa a coleção dessa carta aqui não, e a coleção dessa carta aqui, se eu não me engano, vai dar 1% de ataque físico, né, parece pouco, mas faz diferença sim, gente, bem legal esse daqui, né, é uma pena que essa carta não é premium, né, ó, é, pelo que tudo indica, você pode tentar aí, né, por conta e risco, eu não sei, eu também nem sei se esse vídeo vai entrar no ar aí antes do meio-dia, depois do meio-dia, mas enfim, a partir de hoje, tá, do meio-dia de hoje, de 11.59 pra meio-dia, o jogo vai distribuir pra nós, né, na realidade já distribuiu, mas a gente vai poder usar um cupomzinho aí, resgatar, pelo que tudo indica aqui, cristais, é um cupom de cristais novo aqui, isso daqui é pra todo mundo, tá bom? Eu nem sei qual que é o valor desse cupom aqui, mas é facinho de resgatar, é, dá pra resgatar através do próprio jogo lá, vocês abrem, vai em configuração, vai em informação lá, aí vai ter cupom, é só digitar isso lá, e se você, é, tem aí, ó, uma página, como que você disse, se você tem um iPhone, nossa, perdoa, gente, perdoa o vídeo do Rafão, que o Rafão tá se recuperando ainda, se você tem iPhone, dispositivo aí, da Apple, pra você se resgatar, se não me engano dá pra resgatar por aqui, ó, na página oficial mesmo, ó, é, ó, o que que você tem que fazer? Vocês tem que ir aí no jogo, copiar o código lá de vocês, pra quem tem iOS, tá? Copia, cola o código aqui, depois aqui digita o cupom, beleza? Deixa eu avançar aqui, o dinossauro vai dar mais 10 fichinhas aí, essas fichas aqui é pra trocar por uma loja super cara, não vai adiantar muita coisa essa ficha aqui não, é, pelo que tudo indica, todo dia, o dinossauro vai dar ouro pra nós, aí vai ter aqueles sortudos que vai conseguir 10kk, outro 5kk, né, por aí vai, vou continuar aqui que tem bastante coisa pra ver, aí sim, ó, vai ter a chance de conseguir, chance aumentada aí de conseguir, é, CTP dos baús, né, que o dinossauro falou, vai estar o baú 405, vai ter a chance aumentada aí de, é, de conseguir CTP brilhante, quando combina, chance aumentada de carta prêmio, a de artefato, ó, isso daqui é bem bacana, pros jogadores aí mais avançados aí, artefato, 6 estrelas, trocam nos baús de, é, de cristais, e a chance aumentada de conseguir Benson de Odin, isso daqui é muito bom, gente, combina a Benson agora, ó, tudo a partir do dia 29, já vai ter um monte de coisa legal, ó, mais outra página aqui de evento, agora aqui é um dos motivos principais, que eu falo pra galera guardar cristal até o aniversário, se vocês, é, gastar, ó, deixa eu ver, vai ter do dia 29 até o dia 14 aí, ó, pra gastar 20k de cristais, se vocês fizer isso, vocês vão pegar todas as recompensas que estão aqui, ó, tá bom, ó, bilhete de traje, Mega T2, tá bom, mais outras coisas aqui também, mas o ideal aqui é o Mega T2, bilhete de traje, isso aqui é, basicamente, garante um traje a mais, e vai ter mais um outro evento aqui de ficha, só que vai começar dia 29 também, nesse evento aqui, além de ter as fichas que a gente pega, né, ó, todo dia aqui a gente pega essas fichas aqui, ó, 10, 20, 20, e mais umas que pega aqui, que é uma vez só, é isso mesmo, ó, e também tem mais as letras do alfabeto, conforme vai pegando, fazendo as missões que estão aqui, né, ó, sai pegando as letras, aí vocês abrem as letras e pega a recompensa que tiver nela, né, ó, quando vocês completar todas as letras aqui, vocês pegam um bilhete, um mega bilhete de traje aqui, esse bilhete é muito bom pra traje, é, de personagem pago, tipo Luna, Namor, Javier, Dragão Azul, entendeu? As missões são bem simples, ó, jogar modo, é, é, chefe mundial também, trocar ISO, é bem tranquilo as missões de fazer, né, e as outras fichas que eu acabei mencionando aqui, vai ser possível trocar por itens bem bacanas aqui, né, o baú de carta-premio, de CTP, né, da T2, seletor de artefato, comentar a galera sempre atrás aqui do, é, do baú de carta-premio, tá bom? Vai ter mais um evento aí de fabricar, é, daqui não tem que farmar nada não, é só, é só combinar, eu vou abrir esse pá, eu faço um vídeo separado disso daqui, né, mas pelo que tudo indica, é, lá na página lá de fabricação, aqui a gente fabrica biometria, fabrica, é, carta, né, a gente vai gastar pedras Norn, ouro, gente, ó, e dá pra conseguir livro, é, livro T3, aqui, bacana, vai dar pra fabricar, é, bilhete de conclusão, ouro, conseguir bilhete oculto, e, de conclusão, ouro, e o baú de aniversário, e no baú de aniversário vai ter tudo isso, o legal aí vai ser a galera tentar a sorte no baú de aniversário, né, não é um evento, muito chamativo não, né, agora que aqui, ó, é o evento de, do arquivo da shield, eu vou ficar, é, devendo uma desculpa pra galera aí, porque eu imaginava que aqui iria ter um seletor de artefato, não vai ter, mas vai ter um seletor aqui, de personagem premium T2, bem bacana, né, ó, esses eventos aqui é bem difícil de fazer, a gente tem que farmar bastante, a missão de envio, né, mas com paciência, e se esforçando bem, jogando todo dia, vocês vão conseguir pegar esse daqui de boa, tá bom? O que tem mais aqui, aqui é o evento de login aí, né, de oito semanas, de dois meses, né, e aqui é o bingo, né, ó, o bingo ele é o seguinte, pra quem aí é baleóvis, que tem muita paciência, é um dos melhores lugares pra gastar cristais, é, é, é um, é uma cartela de mim, de bingo que fica disponível, você compra os números, né, resumindo, com cristais, e na realidade você ganha item também, né, você compra um cristal, tem um item correspondente aqui, aí vocês vão formando as linhas, conforme vai formando a linha, acho que as cinco linhas aqui, vocês avançam na próxima cartela, cada cartela é em média 5k de cristais, tá bom? Então, tenha isso em mente aí, então cada um desses itens principais, que pré-completar na cartela, vai custar em média 5k de cristais, é 4k e meio, né, é mais ou menos isso daí, e tipo assim, é um negócio chato de jogar, tem que ficar, tendo toda hora no game, pra ver se resetou aqui os itens, né, isso aqui é só pras baleias hardcore mesmo, e, aqui é a lojinha, aqui a gente vai gastar as fichinhas, de aniversário, essas fichinhas aqui, eu tenho boas recompensas aqui, mas é muito cara, vai ter uma, vocês tem uma base, cada ficha dessa, é em torno de 1 dólar, ou então converte 1 dólar no game gasto aí, igual, a uma ficha dessa, então, por exemplo, pra garantir aqui o seletor de ctp poderoso, é 500 dólares gastos no game aí, tá, pra vocês terem isso em mente, bastante coisa aqui, a Netmarble usando inteligência artificial aqui, pra fazer as imagens, isso aqui eu não vi aqui, né, aqui é um pacotezinho de 7 dias, né, eu não sei qual é o valor desse pacote, não falou aqui, o valor do pacote tem aqui embaixo, 10 dólares, ó, é 10 dólares, 10 dólares é o que? 50 reais, né, 55 reais, ó, no primeiro dia, caramba, 10 cristais, 1100 cristais, depois aqui 200, caramba, é cristal pra caramba aqui, mano, 100, 700, 500, é bastante cristal aqui, mano, preço razoável aqui, né, e tem materialzinho T4 aqui também, né, bacana, aqui tem mais pacote de verdade, que já é meio carinha, acho que, né, o pacote relay, pacote relay, e já é mais caro, mas aqui tem um seletor de 7, T4 aqui, né, é bacana, mais um, outro pacotezinho relay, uma coisa aqui, porque, é tudo na sequência, eu acho que aqui é um pacote, é um seletor de artefato, tem seletor de artefato, mais uns bilhetes aqui também, né, aqui que é o relay, tipo, você compra um item, depois você vai comprando outro, sabe, nosso primeiro, primeiro item, custa 9 de ouro, rapaz, aí depois começa a vir dinheiro de verdade, né, 4 dólares, vem esses itens aqui, né, e por aí vai, é mano, pra quem guardou dinheirinho aí, é a melhor hora pra gastar, ó, mais imagem feita aqui, com o IAP, né, os baús de, é, CTP reforjado, né, lançando aqui os itens, aqui mais outro relayzinho, né, e no final o relay vai ter um, baú de CTP brilhante, bem baratinho, quer ver, e olha isso daqui e fala, caramba, um baú de CTP brilhante por 99 cristais, né, mas é, tem que comprar tudo isso antes, né, pra resumir o valor, isso daqui custa um meio rim seu, tá bom, vai ter mais outro pacotezinho aqui de, artefato, né, o Marble tá lucrando com o artefato, né, então, baú de material T3, é isso mesmo, isso mesmo, Arnaldo, mesmo, baú bonito aqui, mas, que whatever isso daí, né, aqui vai ter, aqui, pelo que eu entendi, é um pacote pago T3, tá, gente, tem que continuar com o seletor, T3 pago, a gente vai ter o seletor, vai ter poucos personagens, aí, esse seletor aqui, vai ter bem mais personagens aí, tá bom, a mesma coisa aqui, transcendido, você compra um, e consegue pegar o outro mais barato, é o que eu entendi, ó, compra um pacote, e pega o outro com desconto, por exemplo, você pega esse pacote aqui, você consegue pegar isso com desconto, e se versa, igual o versa versa aí, né, mais aqui, ó, gente, Netmarble aí, zoando com a nossa cara, né, o seletor T4, aqui, aí veio, realmente chegou, mas vai custar, 500 doll aí, tá 500 reais, 100 doll, 500, 250, por aí, né, nem tem tanta opção assim, né, isso daqui deveria ter vindo de graça, tu vai dar um de graça aí, pra selecionar, vai 4 T4, sabe, tipo, Hulk, é Hulk, Capitão América, Viúva, sabe, seria mais bacana, não acho que vai valer a pena pegar isso daqui pra ninguém, pra quem tá, tipo, nossa, pra quem tá começando no game mesmo aí, tem um dinheiro, né, olha lá, isso aí, gente, é, cadê o desconto de personagem, né, do Adam, desconto aí do, da Mística, né, olha, supostamente era pra entrar, com desconto, esse personagem aniversário, tem chance de entrar depois, tá, porque os eventos não acabam aqui, não fica só esses eventos aqui não, vai ter mais eventos, mais pra frente sim, tá bom, vai ser que entre mais pra frente, tá, daqui uma semana ou duas aí, tá bom, é, cadê também o baú de carta, do Motoka, eu queria muito esse baú de carta do Motoka novo lá, né, não é nem do Motoka, é do, um baú de carta novo lá, que tem uma carta nova, sabe, é, a Petmarble não colocou, enfim, é isso aí, gente, a gente vai ter também, anúncio de uma live stream, que a gente teve aqui, não sei se consigo achar, mostrar pra vocês, tá aqui, ó, na página do Twitter deles, né, a gente vai ter uma live stream dia 2, a live stream vai ser oficial, tá, e na live eles vão falar coisas do próximo update, da próxima atualização, né, que não vai ser mid patch, vai ser uma atualização principal, vai pegar alguma temática, enfim, vai ser bem bacana, é isso aí, gente, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, no canal, perdoe a falta de conteúdo no canal do Rafão, mas é isso aí, tamo junto, tamo de volta, aí tô, esforçando pra voltar, força total, tá osso, mas é isso aí, gente, obrigado por tudo, até mais.